Você sabe o que é a prudência? Sobretudo a prudência como uma virtude? É algo importante para a nossa vida cristã. As virtudes são fundamentais na vida do cristão. É aquilo que molda a personalidade da pessoa, aquilo que leva a pessoa à santidade. Para usar uma palavra, a gente pode dizer assim, aquilo que forma o caráter da pessoa, o caráter cristão. Então, eu gostaria de mostrar a você dois livros que ajudam a gente a cultivar as virtudes. Um deles é esse aqui, A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Fausto. O padre Francisco Fausto é um padre que tem mais de 80 anos, um grande formador de jovens, de seminaristas, escreveu a beleza desse livro. Aqui atrás, por exemplo, do livro, está escrito o seguinte, O valor de um homem e de uma mulher, veja bem, mede-se pela solidez e qualidade das suas virtudes, que são a estrutura da verdadeira personalidade. Bem, a igreja fala das virtudes humanas e das virtudes teologais. Teologais são aquelas virtudes que dependem diretamente de Deus. A fé, a esperança, a caridade, mas também fala das virtudes humanas. A justiça, a prudência, a fortaleza, a temperança. Uma delas é a virtude da prudência. Eu gostaria de falar a você um pouquinho. A prudência é aquela virtude que ajuda a gente a agir corretamente. Dentro de uma ética cristã, dentro de uma moral cristã, qualquer pessoa, um padre, um empresário, um pai de família, uma mãe de família, qualquer pessoa que precisa tomar uma decisão na vida, seja uma decisão empresarial, de alto nível, seja uma decisão em casa com os filhos, a prudência é a importância. Agora, a prudência não quer dizer medo, não quer dizer timidez, ah, eu sou prudente, então não faço nada. Não é isso. A prudência, entendida de maneira errada, pode levar a pessoa a um pecado até de omissão. Deixar de fazer aquilo que ela precisa fazer. A prudência significa o quê? Você tomar uma decisão com base. Então, a primeira coisa que você precisa, tem um problema, tem uma atividade a ser realizada, então a primeira coisa, você tem que ter informações. E aí você não pode ser autossuficiente nem arrogante, achar que você sabe tudo. Não. Então você tem que ouvir as pessoas, tem que ter bons conselheiros. Importante isso. Se você tem empregados, ouça os seus empregados, os seus assessores, enfim, colha todas as informações. Colheu as informações, vamos digerir essas informações. Mastigar o que está certo, o que está errado, o que convém, o que não convém. Fazer análise disso tudo. Terceiro, tomar uma decisão. Depois, tomou uma decisão, conscientemente, na medida do possível, até quando há um consenso. Então vamos partir para realizar essa decisão. Ok? Com determinação. Enfrentando os obstáculos, enfrentando os problemas, com perseverança. Aí entra, inclusive, a virtude da temperança. Que é a virtude que faz você ter perseverança, não desanimar, enfrentar os obstáculos. Isso, por exemplo, na vida cristã, quem trabalha, por exemplo, com evangelização, um projeto de evangelização, uma pastoral, toma uma decisão, depois de bem informado, bem analisado, decidido, vamos para o empreendimento. Então isso é muito importante. É evidentemente que, a graça de Deus, é preciso fortalecer essas virtudes humanas. Aí nós temos as virtudes teologais. a fé, a esperança, a caridade, que fortalecem as virtudes. E a palavra virtude, ela vem de virtus, que no latim quer dizer força, dínamo. Assim, realmente, força ao caráter, à personalidade, à pessoa realizar o objetivo que ela quer realizar.